Eu falo sério Eu falo sério Eu não te amo mais Mas você Agora sou uma nova criatura Eu não te amo mais Eu não te amo mais Eu não te amo mais Mas você Agora sou uma nova criatura Eu não te amo mais Mas você Agora sou uma nova criatura Eu não te amo mais